Boa noite a todos, mais uma live das faculdades BWS. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é de interesse geral das pessoas, ou porque praticam esporte, ou porque gostariam de orientar um pouquinho melhor seus pacientes. Há muitas dúvidas pessoais e como profissionais que estão atendendo pacientes no consultório. E hoje a gente vai receber a professora Andréia Naves, que é uma referência em nutrição esportiva, principalmente em nutrição esportiva funcional. Escreveu com a doutora Valéria Pascoal o tratado de nutrição esportiva funcional. Fala em tudo quanto é congresso de nutrição esportiva, é sempre convidada, porque ela é bastante conhecida do nosso público. E ela já está entrando aqui, eu vou chamar a nutricionista Andréia Naves e ela vai falar um monte de coisa para a gente, como só ela sabe falar. Andréia está entrando. Olá! Tudo bom, Andréia, minha amiga? Tudo jóia, querido? Sempre bom estar com você. Estava te apresentando, não conseguia mais parar de falar tudo que você merece de elogio. Até parece. Eu estava ouvindo aqui. Oh, querido, obrigada. Que prazer estar aqui conversando com vocês. É uma delícia, eu adoro ficar trocando figurinha. E aí, esse trabalho interdisciplinar, é uma honra estar aqui com o médico falando de nutrição esportiva. Muito obrigada. E meu amigo, parceiro de tantos anos, né, Vilmar? Obrigada pelo convite. Falando de parceria, a gente já anunciou no Instagram que essa parceria vai ficar cada vez mais próxima. A gente vai ter um curso, o ano que vem, de uma mentoria, né, um curso de imersão para médico de nutrição esportiva e equilíbrio hormonal. Então, vão ser provavelmente cinco dias, né, André? A gente está definindo cinco dias ainda. Integrais, fechados, trancados. Falando só disso, bem profundado mesmo. É só para médicos, né, Vilmar? É bom. Só para médicos. Vai sair de cabeça cheia no bom sentido. Cheia de coisas, de informações boas, né? Mas isso é para o ano que vem. Esse ano, nesse momento, a gente vai falar de nutrição esportiva. Eu só tenho a ouvir. Pode começar. Bom, Vilmar, assim, esse é um tema que eu adoro. Faz parte da minha vida, né? Eu me formei em primeira educação física, justamente porque eu era atleta. E o esporte acompanhou a minha vida durante toda a minha vida, até agora, né? E até hoje eu tento ainda ser atleta, praticante, né? Eu fico me envolvendo com as competições de crossfit, que agora é o que eu pratico, né? Então, isso está dentro realmente da minha paixão, o esporte, né? E poder aliar a minha profissão, que é nutricionista, né? No fim, eu fiz a minha educação física, depois fui fazer a faculdade de nutrição. Poder aliar a alimentação com o treinamento físico, isso para mim é prazer, não é trabalho, eu falo, sabe? É uma delícia poder estar trabalhando com isso o dia inteiro, estar estudando sobre isso, né? É uma área que a gente... Acho que como qualquer área da saúde, a gente vive de verdade transitórias, né? Então, a gente está o tempo inteiro se atualizando, porque existem cada vez mais estudos científicos que trazem informações para a gente dessa área, a gente precisa ter uma prática clínica baseada em evidência, né? É algo que tem muito mito e a gente precisa tentar diagnosticar esse mito. Eu falo que com o advento da internet, na globalização da informação, cada vez mais o alcance das pessoas, isso é muito bom. Mas, por outro lado, também da voz, a muita coisa é inadequada, né? A gente acaba vendo que a autoridade... Eu sempre digo isso, né? Hoje, as pessoas medem a autoridade das pessoas pelo número de seguidores que elas têm no Instagram. E, na verdade, a autoridade é muito além disso dentro da ciência, né? A autoridade é uma pessoa que estudou, que está se atualizando, que tem informação técnica para isso, né? E que, muitas vezes, não é famosinho na internet, né? Mas, na vida real, tem uma prática e uma autoridade científica muito grande. Então, a gente precisa tentar diagnosticar um pouco essas questões das autoridades que a gente tem hoje, que é uma autoridade em ciência, especialmente em ciência do esporte, da nutrição esportiva. Porque tem muito mito, né, Vilmar? Tem muita história, tem muita informação desencontrada. As pessoas hoje fazem tudo para poder ganhar likes, seguidores, né? Desenvolve produtos e programas sem perna e cabeça. Então, as pessoas também estão muito confusas do que seguir, do que fazer, do que falar, né? Ao mesmo tempo que as pessoas buscam cada vez mais exercício e boa alimentação. E eu falo que essas foram as minhas coisas boas da pandemia, Valmar. Porque, olha, a procura no consultório de pessoas querendo fazer dieta, querendo ter um estilo de vida mais saudável, aumentou muito. Porque elas se viram confinadas, sem poder fazer exercício, sem poder comer direito. E aonde elas vão chegar dessa forma, né? Então, aumentou muito a procura. Eu acho que as pessoas... Eu tenho uma academia de crossfit também. Então, as pessoas procuraram mais se cuidarem. Então, o auto-cuidado aumentou. Eu tenho percebido isso um pouco na minha prática clínica, assim, né? O quanto as pessoas, de fato, agora se preocupam mais com alimentação e exercício, né? E queria deixar aberto aqui para o pessoal que quiser fazer pergunta, que tiver dúvida, né? As pessoas que estiverem aí escutando a gente, que tiver dúvidas em relação a esse assunto, a gente está aqui para poder ajudar, né? A ideia de fazer uma mentoria para médicos foi justamente poder fazer esse trabalho interdisciplinar, né? A gente poder conversar, eu na nutrição e você na medicina, eu e o Daniel na nutrição e você na medicina, para que a gente pudesse unir o nosso conhecimento e pudesse passar isso para as pessoas e pudesse trazer um pouquinho desse olhar, dessa nutrição mais pautada em evidência, né? E trazer um pouco, desmistificar um pouco alguns assuntos que a gente ainda tem até mesmo no nosso meio, né? Até mesmo no meio dos profissionais de saúde, Claro, tem aqueles que defendem suas linhas e está tudo bem, a gente respeita, mas ainda mesmo, e assim, entre a gente, tem discordância, imagina o público leigo, né? Então, você falou que você está vendo cada vez mais as pessoas se cuidarem, né? E é muito interessante nos nossos cursos de nutrologia, nutroesportiva, medicina do esporte, envelhecimento, medicina estética também, os alunos começam a se cuidar primeiro por eles, né? Isso é muito legal. Fazendo modificações de estilo de vida neles. É. E algumas coisas vêm sempre, né, André? Vem sempre a pergunta, né? Todo mundo quer saber como tomar whey, que hora tomar whey, mas ninguém pergunta como comer, né? Ninguém. Como é que é a parte da proteína na comida, no dia a dia, né? Conta pra gente um pouco, assim, quais são as necessidades? A maioria dos atletas, das pessoas que a gente orienta, né, tirando quem é uma referência, não são atletas de ponta, né? É o pessoal que vai pra academia, pro crossfit, natação, né? Esgrima. Esgrima é sacagem. Então, assim, conta pra gente sobre essa história da proteína, alimento, complementação, quanto precisa, precisa suplementar? Isso é uma ótima pergunta, porque, na verdade, Milmar, é uma das coisas que a gente mais tem em estudo científico é na questão da ingestão proteica relacionada à prática esportiva. Tanto pra atletas de alta performance, como pra emagrecimento, como pro ganho de massa muscular. Então, a gente tem muito artigo científico, a gente tem muito estudo, que, na verdade, é o único nutriente que a gente sabe que existe um nutrient time, que a gente fala, né? Que é o momento adequado de se consumir. E, de fato, a ingestão de proteína na meditação, a gente acha que as pessoas comem muita proteína. E, de fato, elas comem muita proteína. O problema é que as pessoas comem proteína de forma não espaçada, né? Ou ela come muita proteína no almoço, ou ela come muita proteína no jantar e, às vezes, não tem proteína no café da manhã, não tem proteína nos lanches intermediários. E hoje, o que a gente tem de comprovação é que uma dieta adequada, pensando na adaptação do exercício físico, ou seja, pra que você tenha uma resposta na performance esportiva, seja pro processo de emagrecimento, ganho de massa muscular, até mesmo performance de condicionamento físico, né? É importante que a gente tenha uma dieta espaçada, entre 3 e 4 horas, uma refeição rica em proteína. Então, a cada 3 e 4 horas, eu preciso ter uma refeição rica em proteína. Quanto de proteína? A gente trabalha em gramas por quilo de peso. Então, a gente vai trabalhar ali com 1.6 até 2.2 gramas de proteína por quilo de peso. Pensando em modulação da resposta de exercício, pensando em emagrecimento e pensando em ganho de massa muscular. Então, se uma pessoa pesa ali 60 quilos, isso vai dar mais, um pouco mais de 60, 70 gramas, 80 gramas de proteína por dia. Desculpa, na refeição. Desculpa, voltando, por dia, né? Então, 1.6 até 2.2 gramas por dia, tá? Então, isso vai dar mais ou menos 70, 80 gramas de proteína no dia. E eu preciso espaçar isso ao longo das refeições. Então, eu vou trabalhar, sei lá, 15 gramas numa refeição, 20 gramas numa outra refeição, 15 gramas num lanche da tarde, 20 gramas num almoço. Então, eu tenho que estar sempre espaçando as 3 em 3 horas. A quantidade, ela é individual. Por isso que eu falei que a gente trabalha em gramas por quilo de peso. Então, eu tenho gramas por quilo de peso, eu tenho o valor total do dia. E, geralmente, a gente espaça entre 20 e 30 gramas, aí depende muito do valor total do dia, né? Por refeição. Então, toda refeição tem que ter uma proteína. E não necessariamente precisa ser uma proteína suplementada. Porque se você tem uma gestão de proteína pela dieta de forma adequada, em termos de quantidade e no espaçamento diário, você consegue ter a melhor da performance, você consegue emagrecer, consegue ganhar mais emoção muscular, porque você tá tendo espaçamento. Então, independe de onde vem essa fonte proteica, se for do alimento, se for ovo, se for bife, se for frango, se for iogurte, se for queijo, se for whey, é tudo a mesma coisa. Tanto que a gente trabalha, ou eu trabalho muito mais com whey, nem como suplemento, eu trabalho como uma forma da gente adequar a exceção de proteína no dia. Porque, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade gigantesca, por exemplo, de tomar uma proteína, de comer algum alimento proteico no lanche da tarde. Porque, às vezes, as pessoas estão no trabalho, estão no escritório, não conseguem se organizar pra levar, não vão ficar fazendo bolinho proteico, banqueca na hora do lanche da tarde. Tem tempo pra isso também do trabalho. Então, às vezes, uma dose de proteína de lanche da tarde resolve a vida, né? Então, eu tenho lá uma dose de guente, tenho uma grama de proteína, pronto, resolvi a minha projeção de proteína naquele horário. Então, independe se vai ser... As pessoas têm muito essa supervalorização do suplemento, né? Porque se criou uma ideia de que o whey protein é no suplemento imprescindível, né? Pro grande massa muscular. Quando, na verdade, o que importa... Não importa a fonte proteica, importa a quantidade de proteína no dia e se ela tá sendo consumida de forma espaçada. E mais um detalhe que a gente coloca é que a ingestão de proteína antes de dormir, que a gente chama de pre-sleep protein, ele também é muito importante. Porque a adaptação pro exercício de força, você consegue melhorar o ganho de força, você consegue melhorar o ganho de massa muscular quando você faz uma refeição antes de dormir em proteína. Que também é uma parácia que poucas pessoas têm. E que é difícil, às vezes. Porque, por exemplo, as pessoas fazem o jantar em 10 horas da noite e vai dormir 11h30, não tem como fazer uma ceia. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer esse passado e trabalhar de trás pra frente. Então, a gente começa da última refeição pra primeira refeição. E aí eu vejo quantas refeições eu tenho no dia. Aí entraria caseína? Poderia ser caseína. Pode ser qualquer proteína. A caseína é uma proteína de liberação um pouco mais lenta. Então, comparada com o whey, por exemplo. O whey é uma proteína de liberação um pouco mais rápida. Então, a digestibilidade do whey é mais rápida. Então, talvez o desconforto gastrointestinal que alguém poderia ter com o consumo de proteína à noite, porque também a nossa digestibilidade à noite é mais lenta, né? O nosso processo digestivo é mais lento. Então, a proteína, a whey já não daria desconforto gastrointestinal. Agora, a caseína poderia trazer algum desconforto gastrointestinal, principalmente na questão de digestão, porque ela é uma proteína de digestibilidade um pouco mais lenta. Mas isso é muito individual, né, Mari? Então, assim, depende muito de cada pessoa. Eu tenho paciente que toma hipercalórico antes de dormir, né? Então, uma bomba, às vezes, 500 calorias e fica super bem. Os pacientes atletas, gelitos e tal, tomam. E tudo aí, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa individualidade, que é o princípio maior que a gente trabalha na nutrição, que é a individualidade bioquímica. A gente, sabendo qual é a premissa de uso, né, de recomendação de proteína, por exemplo, né, a gente sabe fazer isso tranquilamente, de forma individual. Passou uma perguntinha aqui de se é 80 gramas por dia ou por refeição. É o máximo de 2,2 por dia, né? É 1,6 a 2,2, né, gente? Não é 80 gramas. É 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso. Então, depende do peso do quilo. Por dia. Havia passado uma, que eu achei que ia demorar um pouquinho mais para aparecer. Dieta, low carb e exercício. Eu acho que, assim, tem que abrir, né? Qual o exercício? Qual a proposta? De novo, a individualização sempre, né? É, dietas, assim, as dietas restritivas estão muito na moda. Acabou de sair uma meta-análise, uma revisão sistemática, inclusive, que é o maior grau de evidência que a gente tem, comparando todos os tipos de dietas, as low carbs, as high fats, low carb e high fat, as dietas mais ricas em gordura, né? Enfim, as mais ricas em proteína, a jejum intermitente. Então, os diversos tipos de dietas. Então, eles compararam os diversos tipos de dietas restritivas. Ou elas restritiam carboidrato, ou elas restritiam gordura, ou elas faziam uma restrição que a gente chama de time-restricted feed, né? Do momento do dia, que é o caso do jejum intermitente. E aí, a comparação que eles mostraram é que todas as dietas, por exemplo, no processo de emagrecimento, elas emagrecem. Todas as dietas geram um grau de emagrecimento. A curto prazo. Então, ali, em 7, 8, 10, 15 dias, você tem uma redução de peso bem significativa com uma dieta mais restritiva. Independente de qual for a restrição. Se for de calorias, se for de carboidrato, se for de gordura, se for de proteína, não importa. Se tem um déficit calórico, você consegue emagrecer. O problema que a gente tem com as dietas restritivas, como, por exemplo, uma dieta low carb, que é restritiva em carboidrato, é a sustentabilidade ou a adesão a essa dieta. É muito difícil sustentar a longo prazo uma dieta muito restritiva. E o estudo mostra isso também. Que o máximo de adesão que se teve nas dietas mais restritivas foram de 3 meses. Então, depois de 3 meses, as pessoas perdem a adesão à dieta. Que eu achei até bastante, né? 3 meses. Eu acho. É, também. Depois de 3 meses, elas perdem a adesão e voltam, muitas vezes, a ganhar peso novamente. Então, eu entendo que as estratégias de restrição, Vimara, elas podem ser muito interessantes para um determinado momento da vida do paciente. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar são com ciclos de estratégias nutricionais. Então, por exemplo, num momento eu vou lá e faço uma dieta low carb. Depois ele volta no consultório, depois de 30 dias, eu faço uma dieta mais hiperproteica. Aí ele volta e propõe 2, 3 dias por semana um jejum intermitente. Aí eu venho e proponho uma dieta vegana. Então, eu gosto de brincar com as estratégias. Porque não existe uma estratégia melhor do que a outra. Existe o momento da vida do paciente, o que ele consegue fazer. Também não adianta eu ficar tentando propor estratégias de restrição se ele não faz exercício, se ele não está no direito, se ele não tem uma qualidade de vida dentro de um contexto que favorece, por exemplo, a perda de peso, a perda de gordura corporal. Então, eu não sou contra as estratégias. Eu só acho que elas precisam ser aplicadas de forma inteligente. E para isso, a gente precisa entender quem é o paciente e quem é o treinamento que ele faz. Por exemplo, a gente tem estudos mostrando que dietas low carb, dietas nutritivas e carboidratos, quando associadas com treinamento de baixa intensidade, as pessoas vão fazer uma caminhada, vai fazer ali uma hora de um trotezinho leve, vai nadar em baixa intensidade, vai fazer um pilates, sei lá. Então, qualquer atividade de baixa intensidade, a gente consegue ter um benefício com uma dieta low carb associada à atividade de baixa intensidade. Por quê? Porque a atividade de baixa intensidade, ela propicia algumas respostas de adaptação, como, por exemplo, formação de novas mitocôndrias, maior oxidação de gordura, que quando eu coloco esse direito para fazer uma dieta low carb, isso é favorável. Então, a gente só indica uma dieta low carb se esse paciente vai fazer um treinamento de baixa intensidade. Agora, se eu tenho um paciente que resolve fazer musculação, vai correr uma maratona, vai fazer triatlon, vai dar jovem tudo, não tem porquê fazer dieta low carb, né? Porque a via principal e mais rápida, mais imediata de produção de energia é a via do carboidrato. Então, eu preciso ter esse bom senso de escolher o momento certo, a estratégia certa para o treino certo. Às vezes, eu tenho paciente que, dependendo do treino da semana, sei lá, ele faz musculação e faz corrida. De repente, ele faz musculação de baixa intensidade. Eu posso, naquele dia, reduzir um pouco o carboidrato da dieta. E nos dias que ele corre, de repente, vai fazer tiro, vai fazer treino intervalado, eu coloco um pouco mais de carboidrato da dieta. Então, brincar com as estratégias, por isso que eu falo que não é fácil ser um prisionista, né? Porque a gente precisa pensar na refeição de acordo com o dia e o treino do paciente naquele dia. Então, não dá para ter uma estratégia única para tudo. Eu sou totalmente contra isso, inclusive. Eu acho que a gente precisa pensar no contexto de cada paciente, né? De como ele se comporta pela vida. No contexto geral. Você falou que você muda um pouquinho, aí você me fez pensar em outra coisa. Algo que as pessoas também estão perguntando muito hoje em dia. Periodização nutricional. Sim, é um pouco disso. É um pouco disso, né? É, periodização nutricional, ela veio de um tempo... Ficou um pouco prostituída esse nome, periodização, né? Mas ela veio de um termo que associa com a periodização do treinamento. Então, por exemplo, a gente... Quando uma pessoa faz planilha de treino, por exemplo, e ela está numa fase mais de preparação, ela tem o alvo, uma competição. Quando ela está numa fase de preparação, a gente trabalha com algumas estratégias nutricionais específicas para a fase de preparação. Quando ela está numa fase de pré-específico, pré-competitivo, a gente vai trabalhar com estratégias específicas para aquele e depois a fase de competição e transição. Então, a periodização nutricional, ela vem principalmente com a questão da periodização do carboidrato. Então, uma das questões dentro da periodização nutricional é de se trabalhar com mais ou menos carboidrato em determinadas fases do treinamento. Então, isso é periodização. Ou dentro do dia, como eu coloquei para você. Ah, hoje eu faço musculação, então eu faço um treino de uma dieta com mais baixo carboidrato. Amanhã eu faço intervalado de corrida, faço uma dieta mais rica de carboidrato. Isso nada mais é do que periodização. Eu estou periodizando de acordo com o treino, tá? Ainda dentro do contexto de periodização, tem uma questão que a gente trabalha muito também, que é a periodização dos suplementos, por exemplo. Ninguém pode estar tomando suplemento por resto da vida. Ah, tomo creatina, tomo creatina por resto da vida. Não é assim, né? Até porque chega um momento que o suplemento começa a perder a sua eficiência metabólica. Porque tem todo o contexto do dia do paciente. Então, a gente vai trabalhando também com a periodização dos suplementos de acordo com os treinos que cada pessoa faz. Então, eu defendo muito o Vimar. Mesmo que eu falo para as pessoas, mesmo que as pessoas não estejam buscando performance, ser de alto nível, né? Aquelas pessoas que gostam de treinar, como a gente, que gostam de treinar, que estão na academia, que vão lá, pensam na questão estética também. Eu defendo, inclusive, para essas pessoas uma dieta cada vez mais individualizada e periodizada de acordo com o treino dela, para que a gente tenha resultado. Senão, vai ficar mais o mesmo. Então, você fica sendo nutricionista que dá banana pré-treino e pós-treino. Entende? Então, não faz sentido. Então, tem uma pergunta aqui que eu acho que, assim, é um pouco de, às vezes, as pessoas querem juntar tudo, né? Jejum intermitente e espaçamento de proteína de três em três horas, como fazer, né? Nossa, não dá para fazer. Sabe por quê? Vai faltar refeição. Porque se você faz jejum intermitente, você faz jejum de 16 horas, por exemplo, né? Se você ficar das sete da noite até a uma da tarde, vai dar mais ou menos, né? Sem comer, falta refeição. Eu não consigo fazer espaçamento de proteína depois. Por mais que tenha as refeições, né? Almoço, laje da tarde e jantar, o máximo que a pessoa vai fazer são três refeições. Dá para fazer espaçamento de proteína? Dá. Mas você não vai nunca conseguir atingir a quantidade de proteína do dia na pessoa. Porque se eu trabalhar com duas gramas de proteína, a pessoa pesa 60 quilos, eu vou trabalhar com 120 gramas de proteína. Como que é um espaço 120 gramas de proteína em três refeições só? Vão ficar dietas hiperproteicas. Vão ficar refeições, né? Hiperproteicas. O que não é interessante, porque também não adianta ficar dando mais do que 30 gramas de proteína por refeição, porque o músculo não consegue absorver. Então, o mais importante, quando a gente pensa na questão do espaçamento proteico, é a quantidade certa para o momento certo. Os estudos já mostram que mais que 30 gramas de proteína por refeição, de alimento, o músculo não consegue captar esses aminoácidos. A gente digere, mas aumentar o quê? Aumentar o estúrico, aumentar a ureia, aumentar a excreção dessa proteína. Mas eu não consigo fazer com que o músculo capta. Então, não adianta eu ter poucas refeições e querer espaçar tudo nessas poucas refeições, porque o valor de proteína por refeição vai ficar muito alto e o músculo não consegue absorver. Então, jejum que me tente com o espaçamento proteico, não vai dar. Porque por mais que a gente tente dentro do valor calórico, a gente que faz dieta sabe disso, né? A gente não consegue encaixar tudo de proteína ali no dia. E se eu conseguir encaixar, é de novo, vai ficar muita proteína por refeição. E aí não vale a pena. Você está jogando proteína fora, porque a gente não vai conseguir aproveitar tudo isso. Repete rapidinho, porque algumas pessoas entraram depois, qual a quantidade de proteína por dia? Pensando em performance, ganho de massa muscular, 1.6 até 2.2 gramas de proteína por quilo de peso. Vou até fazer um parênteses, porque tem alguns estudos mais atuais mostrando que para emagrecimento, a gente pode chegar até 2.4, 2.5 gramas de proteína por quilo de peso. Porque hoje, cada vez mais, tem estudos mostrando o quanto é importante a gente manter uma gestão proteica um pouco mais alta para garantir a massa muscular e a perda de gordura corporal. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Não é fácil, parece bobeira, as pessoas falam assim, ai, é fácil comer 2 gramas de proteína. Quando a gente vai prescrever a dieta para a pessoa e fazer isso na prática, eu sei porque eu faço comigo também, principalmente para a mulher. É muito difícil a gente conseguir comer, a quantidade de proteína a gente precisa comer é de 3 em 3 horas. Muito difícil. Por isso que quanto mais refeições, mais eu consigo espaçar. Melhor, porque eu vou reduzindo um pouquinho mais as doses nas refeições. Trabalho com 20 gramas por refeição, 15 gramas por refeição. Mas não é fácil. É difícil comer proteína em todas as refeições. E até porque a gente tem uma limitação. O que é que tem de proteína, de comida? Carne, ovo, peixe, iogurte, queijo, whey, atum, vai começando a sumir. Isso quando eu falo de proteína animal. Aí tem as proteínas vegetais, grão de bico, lentilha, feijão, que eu tenho que comer 300 gramas de grão de bico para ardar 100 gramas de carne. Então, começa a ficar muito limitado. Então, as pessoas também começam a enjoar. Se a gente não tiver boa criatividade, para poder, fica todo dia o mesmo iogurte, todo dia uma dose de whey, todo dia um sanduíche de atum. E tem outra coisa. Para quem não faz dieta, quem calcula, como eu calculo, por exemplo, você fala assim, ah, eu comi proteína no almoço, eu comi proteína no café da manhã. Ah, o que você comeu? O iogurte. Tá, quanto tem de proteína no iogurte? 7 gramas. No iogurte natural, tem 7 gramas de proteína. Eu preciso de 20 para o café da manhã. Ah, mas eu comi proteína, mas a quantidade que você está comendo não está sendo adequada porque a gente está querendo. Então, essa coisa da quantidade, as pessoas ficam só no alimento. É que nem achar que 100 gramas de arroz tem gramas de carboidrato. que não é, né? Então, as pessoas esquecem um pouco dessa questão da quantidade. Enfim, é só tendo um profissional do lado para ajudar a fazer tudo isso, né? E aí, não é fácil. Mas é gostoso, é prazeroso. Entrando na interrogação aqui por dentro que você não vê, eu vou tentar traduzir o que eu entendi. Deve ser a ideia de um paciente nosso que já tem alguma atividade física de musculação, buscando hipertrofia e aí ele quer bom, ele não falou, mas eu vou dizer. Ele quer fazer um bulking limpo. A pergunta é, tem como eu ganhar massa muscular e eu preciso comer mais sem ficar gordo? Tem. Acho que ele estava dizendo que eu ouvi aqui. É isso. Tem. A gente faz, mas assim, o paciente tem que ter muita adesão e ele tem que ser muito fiel ao que a gente está colocando ali. Por quê? Tem como fazer sim. A gente trabalha com uma dieta mais limpa. Até alguém colocou aqui, uma dieta flexível, mas pensando nos macros e pensando nessa questão de comer limpo. Sim, eu sou super adepta ao comer limpo, eu não incentivo as pessoas a terem maus hábitos alimentares, só que a gente precisa ter um controle muito certinho do que ela está comendo ali. Então, calcular é imprescindível, principalmente pensando em dinheiro de massa muscular. Então, precisa calcular, ter o treino certo, fazer o treino de hipertrofia, vai fazer o treino certinho, vai comer as proteínas exatamente como eu estou pedindo, aquelas proteínas, nem que ele tenha que caçar a proteína para comer, entende? Tem que ser daquele jeito. Então, dá para fazer, mas a adesão do paciente tem que ter muita vontade para fazer também, não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa impossível, não é nada do outro mundo, não. Se você tem a adesão do paciente e você tem condições técnicas, e como profissional para fazer, para planejar o plano alimentar, é possível. Agora, o controle do ganho de gordura corporal é acirrado, porque a gente precisa ficar ali no valor calórico, a questão da gordura, porque quando você come proteína você vem gordura junto, então o quanto de gordura eu estou colocando naquela dieta, não pode sair realmente da linha, não pode nem respirar uma bolacha, um sorvete, nada disso. Então, é possível. Duas coisinhas aqui, a Nessa Nutri, fala assim, só queria que as pessoas soubessem o quanto é difícil fazer essa organização que você está falando, quem sabe a gente ia ganhar valorização no mercado. Olha, a gente é um grupo que defende, né Andréia, há décadas, a gente está junto há muito tempo, que tem que trabalhar médico com nutricionista. A nutricionista faz coisas que o médico não quer e não sabe fazer e o médico tem que usar remédio para dar transcurso. Então, é um trabalho de mão dadas e que... O médico tem que entender a ideia para discutir, para orientar o paciente, para explicar, mas assim, fazer a dieta, esse detalhe de orientação, tem que trabalhar junto, não... Mas vou ter que ser uma noção valorizada, assim. Você quer ver um exemplo, viu, Mara? Alguém perguntou aqui qual que é o aminoácido principal para o ganho de massa muscular. E todos os estudos mostram que o principal aminoácido é a leucina, tá? Então, a leucina é o aminoácido limitante, que a gente chama, né? Que estimula as vias de síntese proteica para o ganho de massa muscular. Ótimo. Aí as pessoas começaram a tomar leucina torto e direito. Só que os estudos mostraram que a leucina sozinha, ela faz no agro. Apesar dela ser a rainha, ela precisa de todos os estudos dela junto ali para poder estimular as vias de sinalização proteica. Então, por isso que, por exemplo, aí é uma pergunta excelente, por quê? Porque não é só a proteína, é o aminograma da refeição. Então, quanto de aminoácido eu tenho naquela refeição? Eu preciso ter de 8 a 10 gramas de massa essenciais, eu preciso ter pelo menos 3 gramas de leucina. Então, não é só comer 20, 30 gramas de proteína. Eu preciso ter um aminograma completo, eu preciso garantir que naquela... Claro que com proteína animal é muito mais fácil, porque todas as proteínas animais, em 100 gramas de proteína animal, por exemplo, vamos pensar em frango, peixe, carne. Eu vou ter 30 gramas de proteína, vou ter pelo menos 10 gramas de aminoácido essenciais e 3 gramas de leucina. Então, é só se a pessoa comer carne em todas as refeições, né? Mas não é o caso. Então, a gente precisa ter ideia também dessa coisa da composição nutricional dos alimentos. Eu vou dar o iogurte, se eu juntar o iogurte com o ovo numa refeição, quanto que eu vou ter de aminoácido essenciais? Eu vou ter a quantidade boa de leucina? Será que aquela proteína vegana que o paciente está consumindo naquele horário, como o lanche da tarde, tem 3 gramas de leucina? Então, essas questões, elas precisam ser levadas em consideração quando eu faço um plano alimentar. Então, não é só a ingestão proteica. A quantidade de aminoácidos que aquela proteína me dá e a qualidade daqueles decimina é extremamente importante. Então, é por isso que esse trabalho tem que ser de mãos dadas. Porque quem tem de composição nutricional de alimento é a nutricionista que estudou pra isso. Assim como a gente não sabe qual remédio tem que dar pra quê, porque eu não faço ideia se me perguntar alguma coisa. de medicação. E muitas vezes, eu preciso de uma medicação. E não é só isso. Às vezes, o paciente, ainda mais no esporte, o paciente quer tomar uma medicação. E aí, você tem que estar preparado pra isso. Se o paciente vem tomando um esteroide inabólico, se ele vem tomando um GH, o que eu vou fazer enquanto nutricionista? Eu vou tentar organizar o plano alimentar da melhor maneira possível pra que os medicamentos não só não tragam benefício pra saúde dele, mas que a longo prazo ele consiga se, depois, quando existe tomar medicamento, não tenha nenhum efeito colateral. Então, eu acho que isso é o mais importante quando a gente pensa nesse trabalho. Deu o exemplo do esteroide, porque dentro do esporte é o mais fácil pra gente. Mas esse trabalho interdisciplinar é muito importante, né? Duas perguntinhas juntas aqui legais. Tenho 63 anos, dá pra ganhar massa magra? E a partir de quantos anos pode iniciar exercício pra ganhar massa e suplementação coelho e creatina. Então, são os estrelos, né? São os estrelos. Então, vamos pensar primeiro pra começar, né? Eu falo que a atividade física de força, ela devia começar já nas primeiras 10, 11, 12, 13 anos, né? Claro, de forma orientada. Quando você faz treino resistido, né? Que é um treinamento de força, que a gente chama de força, né? Porque existem vários tipos de treinamento resistido. Pode ser hipertrofia, pode ser força, pode ser resistência muscular, mas isso tem que ser bem orientado e não necessariamente você precisa fazer um trabalho de força com peso. Então, por exemplo, a minha filha tem 15 anos, ela faz treino de força lá na academia, mas ela faz treino com eslástico, com resistência de elástico, ela faz treino de mais repetições de resistência muscular. Então, isso cabe ao educador físico também, ao profissional de educação física, saber orientar. Mas na minha concepção, crianças no início da adolescência já podem começar a fazer treino de força sem nenhum problema. A suplementação, ela só vai ser necessária se a criança não consegue consumir a quantidade de proteína do dia dela. Então, se ela não consegue comer proteína pela alimentação, aí eu acredito que entrar com whey protein seria interessante. Creatina, eu fico um pouco assim, eu colocaria um pouquinho mais pra frente lá com 17, 18 anos já, mas o whey protein, por exemplo, o meu filho de 11 que faz judô, naquele dia que ele faz judô, ele faz futebol e depois vem pra casa e depois a pessoa ajuda uma noite. Nesse intervalo, eu boto um whey protein pra ele, porque é uma proteína que eu coloco fruta, coloco banana, coloco açaí, coloco frutas vermelhas, porque aí eu dou bastante carboidrato, repor o glicogênio que ele perdeu no treino de futebol e põe uma proteína pra acelerar essa recíntese de glicogênio, porque quando a gente associa a proteína com carboidrato, a gente aumenta a recíntese de glicogênio muscular. Então, eu põe uma proteína junto pra acelerar esse processo e ele poder estar mais pronto pra próxima sessão de treino que seria o judô à noite. Então, trabalhar com proteína, com whey protein é nesse sentido que a gente usa, né? Ou mesmo se o adolescente faz musculação, posso dar um whey protein após treino? Pode, se ele não vai conseguir comer, sei lá, vai fazer a musculação de manhã e não vai conseguir chegar logo pro almoço, vai demorar um tempo pra chegar pro almoço ainda? Toma um whey protein após treino, não tem problema nenhum. Mas tem que estar no contexto e na contagem de proteína do dia. Isso é muito importante, tá? E aí, pensando no outro sistema, no ganho de massa muscular, claro que o processo de perda de massa muscular, essa acopenia induzida pela idade, ela é comum, é fisiológica. A gente vai perder massa muscular e o fábio a gente envelhece, né? Mas, o que os estudos mais atuais mostram é que as pessoas que treinam já desde jovem, então vamos supor que eu sempre treinei musculação na minha vida, sempre fiz treino de força. As pessoas que treinam desde jovem, quando envelhecem, elas têm uma coisa que a gente chama de memória muscular. Então, elas perdem massa muscular com menos velocidade. Então, elas conseguem preservar mais a massa muscular no processo de envelhecimento. Agora, se a pessoa nunca treinou nada na vida e resolve treinar aos 60 anos de idade, é mais difícil. Claro que é. Porque está indo contra a regulação biológica. É impossível? Não é impossível. Porque se você treinar, se você fizer uma boa dieta, tiver até mesmo, aí nesse caso, eu acho até mesmo uma reposição hormonal de forma adequada, consciente, com bom senso, consegue ganhar massa muscular, né? Mas, eu sempre falo, não espere chegar aos 60 anos para começar a treinar. Faça isso já enquanto você foi jovem. Se você não teve condições, então comece agora. Porque é antes agora do que nunca, entendeu? Comece agora a fazer. Porque, pelo menos, preservar aquilo que você tem, você consegue, né? Eu tinha uma frase, eu tenho uma frase que eu falo, que até os 35 anos, você pode gostar de exercício ou não. Depois disso, a sua opinião não importa. Agora, eu queria mais uma. Até os 40, você pode gostar ou não de exercício resistido. Depois, a sua opinião não importa. para ser muito flexível com esse 35, com esse 40, tinha que ser mais baixo, né? Para não dizer que a gente é neurótico, obsessivo, né? Eu puse a gente. Então, acima de 40, tem que fazer, né? Não tem outro jeito. Tem que treinar. E você sabe que, além do que, não só na questão muscular, mas, quando o indivíduo treina mais cedo, 35, 40 anos, ele ganha até 10 anos a mais de longevidade contra o treino resistido. Então, é isso que você falou. Tem que fazer. Todo mundo deveria fazer um treino de força. Não precisa se matar de uma musculação, não. Qualquer coisa, trabalhar assim lá, a fisiologia muscular, estimulasse um pouquinho a cintipoteca, um pouquinho de dano para estimular a cinti, sabe? Todo mundo deveria fazer. Com certeza. E as pessoas ficam esperando muito do suplemento ergogênico, dos ergogênicos em geral, como se assim, dieta todo mundo faz, se treinar direito, todo mundo se treina. Então, é o ergogênico. Primeiro, é mentira que dieta todo mundo faz. Se treinar direito, todo mundo treina, né? Verdade. Eu falo que tem gente que faz ginástica, usando o termo da minha juventude. Ou vai à academia, mas fica lá conversando. Então, assim, mas no final, todo mundo quer saber, né? E o médico, porque ele prescreve, ele tem esse direito, e ele não sabe direito como orientar a dieta em detalhes, fica pensando muito nessa história dos ergogênicos, né? Dos suplementos. Fala, por exemplo, para a gente, o que a gente tem que funciona de fato e qual o papel deles, né? Já falaram da creatina, acho que você pode começar por ela. A gente só tem cinco suplementos que melhoram a performance esportiva, que é reconhecido pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? E pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, e todas as instituições olímpicas do mundo, né? Então, são só 25, que é creatina, beta-alanina, bicarbonato de sódio, nitrato, vindo do suco de beterraba, que eu acho fantástico, e a cafeína. Desses, o que a gente mais consegue ver na prática, resultados, e que mais tem revisões sistemáticas, meta-análise, focando em performance, é a creatina, sem sombra de dúvida, é um dos suplementos melhores que a gente tem pra vinha de massa muscular, pra melhorar a performance esportiva, além do que, tem estudos da creatina melhorando sintomas de desordos neuromusculares, tem estudo com doença de Crohn, síndrome de intestino irritável, retocolite-osserativa, né? Então, a creatina, ela é um recurso ergogênico, não só focado em performance, mas muito utilizada também na clínica, porque ela é recintetizadora de ATP, né? O que é que ela faz? Ela aumenta o nosso conteúdo de fósforo creatina no músculo, e faz com que a gente tenha uma ressíntese, uma maior produção de energia de ATP. Então, ela, de fato, e aí a gente produz energia em todas elas do nosso organismo, inclusive neurônio, né? Então, assim, a gente tem, é um dos suplementos mais estudados, mais utilizados, e sempre me falam assim, se me perguntarem, vai acabar todos os suplementos do mundo, Andréia, qual você quer que fique? Creatina. Com certeza, é com ela que eu vou conseguir fazer muita coisa, né? É um suplemento que, de fato, só que a gente não pode esquecer que a gente produz creatina endogenamente. o simples fato de consumir proteína aumenta a nossa síntese endógena de creatina. Então, eu consigo formar, porque são três aminoácidos, né? Que a gente forma creatina. Então, eu consigo formar creatina endogenamente. Então, se eu comer proteína, eu formo creatina. Quando a gente suplementa a creatina, eu tô aumentando o estoque. Então, por isso que não adianta ficar tomando por muito tempo também, porque chega um momento que o músculo não consegue mais lidar com aquela quantidade excessiva de creatina, porque a gente consegue reproduzir dentro do próprio corpo. Por isso que tem que fazer a periodização. Mas, sem sombra de dúvida, a creatina é um dos suplementos mais interessantes. Depois da creatina, vem a cafeína, né? E é também a mais popularizada. Deixa eu te interromper um pouquinho. Claro, claro. Apareceram duas de creatina aqui. Quantidade de água diária para quem toma creatina e se pode tomar direto ou tem que fazer pausa? Tem que... Ó, a quantidade é assim. As pessoas têm a ideia que a creatina pode gerar retenção hídrica, né? Isso não é verdade. Ela aumenta a quantidade de água dentro da célula. É um aumento de água intracelular. E é justamente esse aumento de água dentro da célula que propicia que a gente tenha sinalizações dentro da célula para estimular a síntese proteica e o ganho de massa muscular, ganho de força e tudo mais. Então, ela não aumenta a quantidade de água intersticial, né? Que a gente chama. Ou aquela quantidade de água que a gente vê que a pessoa está mais inchada, né? Que está retendo o nípto. Ela não aumenta essa quantidade de água. Ou a retenção hídrica, quando o paciente tem retenção hídrica, a gente tem que verificar qual é a causa dessa retenção hídrica. Pode ser uma desidratação, pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser uma ingestão alimentar inadequada, deficiência de vitaminas minerais, pode ser um monte de coisa. Então, eu preciso primeiro investigar a causa. Não bota a culpa na coitada da creatina porque ela não aumenta a retenção hídrica das pessoas. Agora, ela aumenta o conteúdo de água dentro da célula, o músculo fica maior. E aí, eu tenho que tomar cuidado, às vezes, com esportes de combate, por exemplo. Porque, às vezes, eu preciso fazer com que o paciente perca peso, ou uma bailarina, ou uma ginasta. Eu não posso ficar dando creatina muito próxima de competição porque ela fica com o músculo mais embora, vamos dizer assim. Tem mais quantidades de água dentro do músculo. Mas isso interfere só no peso total. Não vai interferir nessa retenção hídrica que as pessoas têm ideia. Então, não existe uma recomendação do consumo de água. Ah, não é um consumo individual. Cada vez mais a gente estuda isso. Apesar de ter lá as recomendações de 35 ml por quilo de peso, a gente sabe que existem os poucos bebedores de água, os muitos bebedores de água. Então, é muito individual e precisa analisar, avaliar a análise de sintomas de cada paciente. Então, não existe uma recomendação para isso. E outra, aumentar a inscrição de creatinina por creatina não quer dizer que tem dano renal porque creatinina não é um marcador de dano renal. O marcador de dano renal é a citatina C e a 3-metilcidina. Então, são os dois marcadores de dano renal. A creatinina não é um marcador ouro de dano renal. Então, se você tem creatinina aumentada e está tomando creatina, ótimo, porque você está escritando. Então, assim, está tomando creatinina, a creatinina vai aumentar porque é a forma como a gente aumenta a inscrição de creatinina, a forma de creatinina. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas confusões que se fazem porque as pessoas acham que vai ter dano renal tomando creatinina. Não tem nenhuma comprovação técnica para isso. Ah, vou ficar mais inchado. Também não vai. Tem que entender quem é esse paciente primeiro, antes de suplementar. E a outra questão da dose, foi isso? Você tem uso contínuo ou para de vez em quando? Tá, tá. Uso contínuo, nunca. A gente sempre para. Então, assim, eu faço pelo menos 20, 30, claro que de acordo com a periodização de treino de cada paciente, quando eu penso em performance esportiva, mas se vem um paciente no consultório, o que é que é a massa muscular, perder gordura e tal, e a gente quer optar pelo uso da creatina, que é interessante, eu vou usar no máximo 30 dias, paro por mais 20 dias, volto mais 30 dias e vou avaliando o paciente e a resposta que ele tem. Mas, assim, o máximo que os estudos mostram que tem efeito ergogênico, ou seja, melhora com o uso de creatina, é 8 semanas, ou seja, 2 meses. No máximo, 8 semanas. Depois disso, ela começa a perder a sua efetividade ergogênica em estimular a síntese proteica, em estimular a célula satélite para reparação muscular e tudo mais. Então, o máximo do contínuo que a gente pode usar são 8 semanas, tá? E a dose, falando um pouquinho da dose, a gente trabalha de 3 a 5 gramas, sempre doses pequenas por mais tempo, né? E se eu eventualmente precisar fazer uma saturação de creatina, dependendo do paciente, eu posso só ter 20 gramas ao dia. Mas aí é muito relativo e depende muito do contexto de treino de cada paciente, né? Qual o horário tomar? Qualquer horário. Antes do treino, depois do treino? Qualquer horário. Por quê? Creatina não é suplemento de uso agudo, como cafeína. Por exemplo, cafeína eu tenho que tomar antes do treino, porque é um suplemento de uso agudo. Agora, creatina, tanto faz, porque é um suplemento de uso crônico. Eu preciso aumentar o culto de creatina do músculo esquelético pra poder, então, ter o seu efeito ergogênico. É como se eu fosse colocar bolinhas dentro de uma sacola. Eu preciso estar o tempo entendo colocando as bolinhas dentro da sacola pra encher a sacola e a sacola poder ficar pesada, por exemplo, né? É por isso que eu preciso da creatina sempre, né? Então, sempre, um pouquinho, todo dia. A cafeína, não. Eu não preciso ficar enchendo a sacola pra ela ter o efeito ergogênico. Eu tomo cafeína, pronto. Eu tenho melhor de performance, teoricamente, né? Não é todo mundo. Então, já fora da cafeína. Então, já fora da cafeína. Você falou, um, creatinina, agora eu falo da cafeína. Cafeína de todos, eu acho que é o mais popular, por quê? Porque os termogênicos trazem cafeína. E tem essa história de pré-treino com cafeína, porque a cafeína, ela tem um efeito lipolítico. Ela aumenta a degradação de gordura de dentro do adipócito. Então, dentro da célula de gordura, a cafeína consegue acelerar esse processo de quebra dessa gordura e mandar essa gordura pra circulação pra poder ser utilizada como fonte de energia. Então, de fato, ela é muito interessante no processo de emagrecimento. Ela é muito interessante no processo de ganho de performance, em treinos de força, em treinos de endura. Você tem muito subscientífico com corrida, triatlon, ciclismo, com tudo que você pode imaginar. Então, ela melhora mesmo a performance porque ela ativa o nosso sistema nervoso simpático. Então, ela faz com que a gente tenha mais recrutamento de fibras e isso faz com que a gente tolere com mais tempo para o exercício físico. Então, de fato, é um recurso ergogênico muito interessante. Qual que é o problema da creativa? Dois. A dose, que pra recurso ergogênico tem que ser 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, se eu tenho um paciente que pesa 60 quilos, com 3 miligramas são 180 miligramas de cafeína. Não é pouca cafeína. Então, essa quantidade de cafeína que tem aí nos pré-treinos, que é o cheiro de cafeína, não adianta pra nada. Então, pra eu ter um efeito ergogênico da cafeína, ou seja, a melhora da performance e até mesmo no processo de manutencimento, as doses são altas e nem todo mundo tolera doses altas, que é o segundo problema. Por quê? Se eu sou uma metabolizadora lenta de cafeína, eu prejudico a minha performance. Se eu sou uma metabolizadora rápida de cafeína, eu tenho melhor da minha performance, que é o que a gente chama da individualidade genética. Os metabolizadores lentos de cafeína não detoxificam a cafeína, porque tem o polimorfismo de uma enzima hepática. Os metabolizadores rápidos detoxificam muito rápido e conseguem se beneficiar do seu efeito ergogênico. Então, pra quem que eu vou dar cafeína? Esse é um outro problema. Como que eu sei na clínica quem é o paciente metabolizador rápido e lento? Se ele não me vier com o exame genético, se eu não pedir o exame genético pra ele, pra ver o polimorfismo da enzima, eu não vou saber se ele é rápido ou se ele é lento. E aí, por exemplo, eu sou uma metabolizadora lenta. Por que que eu sei? Porque se eu tomar café quatro horas da tarde, eu fico louca. Não vou dormir duas da manhã. Então, eu tenho sensibilidade à cafeína. Eu não consigo detoxificar ela rápida e eu sofro com ela, né? Eu tenho taquicardia, fico agitada, ansiosa. Então, não é legal. Então, eu já sei que pra mim se comer metácafeína não é interessante. Você fale pra mim que toma café e fica tudo bem. Não sente nada. Toma três lentos de café. Como que eu sei se você é lento ou se você é rápido? Por quê? O que que acontece? O lento pode virar um rápido. Um metabolizador lento de cafeína pode virar um metabolizador rápido de cafeína. Ele te engana. Então, o rápido, eu nunca sei se é rápido de verdade. Entende? Então, eu preciso fazer ou exame genético ou fazer estratégias de remoção da cafeína da dieta pra saber se ele é lento ou se ele é rápido. Aí é um outro capítulo à parte. Mas cafeína é muito legal. Mas não é pra todo mundo. Terceiro. Qual é que você vai falar? Aí, o que eu mais gosto. Eu vou atrolar na ordem que eu mais gosto, tá? Então, creatina, cafeína ou suco de beterraba concentrado que é o nitrato. Que é muito, muito legal. Por quê? Porque traz ao uso essa história do alimento. Então, mostra pra gente que não é só o composto isolado. Que o composto em si, o suco concentrado de beterraba, ele tem uma quantidade de 400mg de nitrato. E o nitrato é uma substância vasodilatadora, é precursora de óxido nítrico. Então, a gente converte nitrato e nitrito na boca e o nitrato e o nitrito é biodescolibilizado pra formar óxido nítrico. E o óxido nítrico é vasodilatador, aumenta a oferta de nutrientes no músculo esquelético, melhora a performance esportiva de alta intensidade. Então, tem muito estudo com suco concentrado de beterraba em várias modalidades e tipos de treinamento. Então, e isso traz o que eu falei que eu gosto, né? Essa coisa do alimento. Aí, André, tá, mas pra fazer um suplemento a gente não tem suplemento no mercado brasileiro de suco concentrado de beterraba. Só existe um suco concentrado de beterraba no mundo, que é o Beat It, que é de uma empresa europeia que produziu suco concentrado. Então, em 70ml de suco concentrado de beterraba, você tem 400mg de nitrato. A gente não consegue aqui no Brasil isso com facilidade. Tem que importar. Como que a gente faz, então, na prática clínica? A gente usa o suco da beterraba. Então, eu uso lá 400g de beterraba crua pra fazer um suco. Em 400g de beterraba crua, eu tenho 400mg de beterraba. De nitrato, desculpa. Claro que depende muito da beterraba, né? Se a beterraba foi onde ela foi cultivada, onde ela foi colhida, se tem agrotóxico, não tem. Mas aí, você tinha um vídeo, você tinha que pensar em todos os detalhes, né? O ideal é que a gente trabalhe com esse suco de beterraba pelo menos duas horas antes de um treino. Então, eu vou treinar. Duas horas antes, eu tomo o suco de beterraba concentrado. A gente sempre pede pra usar ou naquele nitificador que separa a fibra já, a cetrífuga, né? Ou a gente bate o nitificador e coa. Não tem problema. Por quê? Porque não dá pra comer esse monte de fibra que tem na beterraba no pré-treino, né? Então, a gente usa o suco de beterraba concentrado, são 400g de beterraba batida com água. O que é interessante além do nitrato na beterraba? É a maior fonte alimentar que a gente tem de palatinose. Então, as pessoas ficam aí pagando um caro da palatinose. É mesmo. É um puta suplemento caro do caramba, né? Quando a gente tem uma super quantidade de palatinose na beterraba. Então, a gente consegue dar um carboidrato de liberação um pouco mais lenta duas horas antes. Eu dou nitrato que é um potente vasodilatador e eu ainda dou antocianinas, betalaínas que tem na beterraba que confere o efeito de reparação muscular do músculo esquelético. Então, ela é fantástica. Eu acho, assim, um dos suplementos de alta qualidade científica mais interessantes. Só que precisa ter esse cuidado no preparo, na quantidade de nitrato que eu vou colocar ali, na quantidade de beterraba, de tomar duas horas antes do treino pra eu conseguir ter tempo de converter esse nitrato em óxido níptico porque precisa do processo digestivo pra isso. Então, precisa das bactérias intestinais pra isso, né? Então, tudo isso tem que levar a ser levado em consideração. Mas é muito legal. E outra, né? A gente pode combinar as fontes de nitrato. Porque não é só a beterraba que tem nitrato. Vegetal folhoso escuro tem nitrato. Eu posso fazer um suco de beterraba com couve. Eu posso fazer um suco de beterraba com cenoura. Eu posso fazer um suco de beterraba com limão, cenoura e couve. Então, eu vou juntando as coisas dentro da dietoterapia e juntando ali um suquinho mais saboroso pro paciente no pré-treino também, né? Você já respondeu uma pergunta. Você pode adicionar laranja, limão ou só a beterraba. Você já respondeu. Então, tem uma questão que as pessoas falam Ah, que não pode colocar suco de laranja junto com o suco de beterraba porque a vitamina C impede a conversão do nitrato e nitrito. Gente, tem que ser muita vitamina C. Mas muita vitamina C, né? O que tem o suco de laranja não vai nunca inibir essa conversão. Jamais. Então, pode ficar tranquilo. Pode tomar o suco de laranja com o suco de beterraba sem problema nenhum que é muito interessante. E só um detalhe, Vilmar, o suco de beterraba é um dos suplementos que a gente usa também na clínica. Já tem muito estudo com o paciente pra melhorar a hipertensão de paciente. Se é paciente pra não entrar direto no medicamento anti-hipertensivo, a gente usa o suco de beterraba pra ir regulando a pressão arterial que é muito legal. Então, tem bastante estudo já na clínica também com ele. Então, esse é o terceiro, né? Quarto. Aí, a gente tem a betalanina. A betalanina é um suplemento que não é permitido ser feito no Brasil. Na verdade, o Brasil não pode produzir betalanina. A gente pode manipular a betalanina, mas não existe no mercado brasileiro empresas que produzem betalanina porque não está dentro da legislação da Anvisa como um suplemento voltado pra nutrição esportiva. Mas no mercado internacional, você acha um monte de betalanina. Ela aumenta o conteúdo de carnosina dentro do músculo que melhora o tamponamento, ou seja, a remoção de hidrogênio dentro do músculo e melhora a nossa tolerância à fadiga. É um suplemento que eu acho mais difícil da gente usar. Por quê? Porque a gente tem que tomar ele de 3 em 3 horas. Então, são muitas cápsulas pra tomar durante o dia pra gente conseguir ter esse efeito na performance. Ele é fantástico. Em atleta de alta performance, eu uso. Porque se você mandar o cara comer de cabeça pra baixo, ele come, né? Então, a betalanina, por ter que ter essa frequência, essa adesão de tomada de 3 em 3 horas, a gente usa uma grama, uma grama e meia a cada 3 horas, ela torna um pouco mais difícil. E aí, acaba encarecendo muito, porque vai ficar quase 8, 10, 12 cápsulas por dia, né? Então, encarece muito dentro do plano alimentar. Mas é um suplemento de alta evidência científica também. Isso é um recurso ergogênico muito legal pensando nessa questão de melhorar a resistência à fadiga, tá? E o quinto, que aí eu acho que é o mais difícil a gente realmente colocar na prática, é que é o bicarbonato de sódio. É o mais difícil, mas é o mais barato. Porque você compra bicarbonato de sódio na farmácia por 5, 6 reais, né? Um pacotinho é grande por 6 reais. É o mais barato de todos, mas é o mais difícil. Por quê? Porque como ele é alcalinizante, ele vai alcalinizar o estômago, que tem que ser ácido. E aí, eu posso ter muito desconforto do gasto intestinal com o bicarbonato. Então, não é todo mundo que ele se dá bem. As doses são altas, às vezes 300 miligramas por quilo de peso. Então, às vezes, vai chegar a uma dose de 30 gramas pré-treino, porque a dose é aguda, é suplemento de uso agudo. Então, a pessoa pode ter gases, diarreia, pode ter náusea, vômito. Então, traz muito efeito colateral. Então, é um suplemento muito barato, muito interessante de ser usado, porque ele também melhora a resistência à fadiga, né? Porque tampona o hidrogênio extracelular, mas o conforto que pode trazer é muito grande. Então, não é o que eu mais uso, não. Então, são 5, né? Que podem durar de forma esportiva. Tem uma sugestão aqui de misturar o suco de beterraba com o suco de uva. Fala de fruta vermelha e eu sei que você adora. Fala de fruta vermelha e recuperação muscular. Amo! Hoje, o que a gente mais tem realmente pensando em melhorar o dano, acelerar o processo de recuperação muscular pós-exercício e reduzir o dano induzido por exercício, melhorando a dor muscular tardia e tudo mais, é com o uso das frutas vermelhas, né? Então, a cereja, o suco de uva, a mirtilo, a amora, a framboesa, de todas essas, a que mais tem estudo é a cereja azeda, a tart cherry e o suco de uva. Então, a combinação dos alimentos vermelhos é muito interessante, porque traz pra gente o maior consumo de antocianinas, as antocianinas são metabolizadas no intestino, numa substância que é absorvida e que consegue exercer a sua função de reparação muscular no músculo esquelético, que é o ácido troxocinâmico. Então, essa substância produzida a partir das antocianinas, que é o composto que dá a cor vermelha para os alimentos, ele consegue acelerar o processo de reparação muscular. Então, é fantástica. Então, eu sou muito fã, então, eu gosto muito dos açaí. A gente usa açaí, né? Porque no Brasil a gente tem o açaí que é muito rico em antocianinas. Então, o suco de beterraba com o suco de uva e açaí, nossa, super legal, né? A gente talvez não tenha cereja o ano inteiro aqui no Brasil, como a gente tem em outros países, mas a gente tem outras frutas tão boas e tão ricas em antocianinas como a cereja, a cereja vermelha. Então, eu sou muito fã, realmente, de reparação muscular. Hoje, o que está no topo de evidência são as frutas vermelhas, especialmente a tart cherry, o suco de beterraba, o suco de uva e a curcumina, né? Que é uma outra especiaria fantástica e que as pessoas têm que consumir todo dia pra até ficar amarela, eu falo. Porque a curcumina, ela é muito antioxidante, muito anti-inflamatória. A gente usa, eu uso até em algumas fases de treino curcumina suplementada, pra você ter uma ideia de tão importante que ela é no processo de recuperação muscular. Eu uso muito o golden milk, né? Então, eu faço leite de coco com curcumina e canela, com curcuma, né? Curcuma, leite de coco e canela, coloca no meu whey protein, por exemplo. Então, eu sou muito adepta da curcuma. Eu acho que ela é uma das especiarias que mais é interessante a gente estar incluindo no proalimentar, não só pensando em performance física, mas na saúde integral do paciente por todos os benefícios que ela traz. Além do que, ela traz um efeito importantíssimo para o intestino. Então, ela é fantástica. Então, pra mim, esses dois, assim, são os mais importantes. Além de ômega 3, né? Além de outros e gengibre, além de um monte de outras coisas que a gente pode ter, como cacau, canela, café, né? Café também tem efeito analgésico, tem efeito de reparação muscular, tem um monte de coisa. Uma perguntinha aqui. Quanto tempo usa beta-alanina? Pelo menos, a gente faz de 6 a 12 semanas. Duas semanas já consegue ter benefício. Mas, geralmente, a gente começa entre 4 semanas e 6 semanas até 12 semanas. Então, claro que depende muito da apresentação de treino. Não sai dando beta-alanina se a pessoa está fazendo um treino de preparação, né? A primeira fase preparatória de treino, ou se ela faz musculação. Não tem porque usar beta-alanina, né? Então, além de ser muito caro para isso. Então, eu uso beta-alanina só em atletas de alta performance, nas fases pré-competitivas de treino e no máximo de 6 a 12 semanas, geralmente, a gente usa. Agora, gente, não gasta dinheiro com beta-alanina se a pessoa faz musculação, se ela vai correr, faz pilates. Eu não tenho porquê causando beta-alanina. Eu uso outras coisas. Uso o dinheiro da beta-alanina para comer, que já é mais interessante. E que as asplanas usam a creatina, que é mais interessante. Uma pergunta aqui que eu quero entender. Quanto de cúrcuma? Como é que você faz essa mistura? É, então, qual que é o problema da cúrcuma, né? O princípio ativo é a curcumina. Para a gente ter a quantidade de curcumina diária que deveria ser consumida, que é de 500mg até 1,5g. De curcumina, curcumina. Então, você vai suplementar, você vai colocar lá a suplementação. Extrato de cúrcuma com pelo menos 500mg de curcumina ou até 1,5g de curcumina. Tá, mas na comida a gente não consegue fazer assim. Na alimentação, para eu ter 1g de cúrcuma, eu preciso de pelo menos 100g. 1g de curcumina eu preciso de 100g de cúrcuma. É cúrcuma pra caceta, entendeu? 100g de cúrcuma é cúrcuma pra caramba. Então, o que a gente faz? Eu falo que são pitadas de saúde no dia a dia. Então, a gente coloca 10g no lanchinho, no café da manhã, por exemplo, eu coloco com próclis, com gengibre, com limão, faço um shotzinho de cúrcuma de manhã, coloco mais 5g no meu whey pós-treino, ou no meu whey, eu coloco no meu ovinho mexido no café da manhã mais 10g, vou lá, coloco mais um pouquinho no meu peixe, ou no meu frango do almoço, entende? Então, são pitadas de saúde no dia a dia. Então, eu não passo de 10g, né, numa refeição, porque também isso é uma pessoa que pode ficar amarela de verdade. Então, a ideia é das pitadinhas de cúrcuma no dia a dia. Agora, se eu quero trabalhar com a suplementação de cúrcuma, de curcumina, no caso, aí eu uso a curcumina isolada. Aí tem efeito em muitos estudos. Inclusive, acabou de ser uma revisão sistemática sobre isso também. Então, tem muita coisa legal. Beterraba em pó tem o mesmo efeito que o beterraba fresco? Nossa, essa é uma pergunta que eu estou querendo encontrar a resposta até hoje. Não sei. Sabe por quê? Tem muito produto com beterraba ali utilizado no mercado. Tem. Muita empresa já estava lançando o beterraba em pó. Mas a gente não conseguiu saber, e eu estou indo atrás disso também, Domário, quanto tem nitrato nesse extrato de beterraba em pó. E a gente só tem na farmácia de manipulação. Então, uma farmácia me informou que geralmente os extratos manipulados têm 6% de nitrato. Mas nesses produtos prontos do mercado, que eu sei que existem, a gente não sabe a quantidade que tem de nitrato. E a empresa não informa. Então, o que fica difícil para a gente é a padronização. Então, o beterraba que é melhor. A gente sabe que tem. Porque no pó, o que acontece no pó, viu, Marco? Pode ter tudo lá dentro. Menos beterraba, né? Pode ter arroz de milho, pode ter um monte de coisa. pode ter de oca, pode ter farinha, pode ter, mas pode não ter beterraba. A gente fala se for muito barato, né? Em relação ao outro. Pois é. Ninguém faz milagre, né? Ninguém faz milagre. Tem que tomar cuidado. E qual o suco de uva você... Indica? Indica. Sempre suco de uva integral orgânico, porque a uva é a fruta que mais agrotóxico tem, infelizmente, no nosso solo brasileiro. Então, as uvas daqui, se não for orgânica, ela tem muito pesticida. Então, a gente tem lá o programa de análise de resíduos de agrotóxicos, né? O PAR, do Ministério da Saúde, e a fruta que mais tem agrotóxico é a uva e morango. Então, essas duas frutas, se você for trabalhando pelo alimentar, elas obrigatoriamente têm que ser orgânicas, né? Porque aí também não compensa você ficar consumindo suco de uva cheio de agrotóxico, né? Uma coisa não bate com a outra. Então, eu sempre indico suco de uva integral orgânico. Então, tem que ser 100% suco e orgânico. E tem muito no mercado hoje em dia, já, tá? E com bons preços. Antes era muito mais caro. Hoje em dia, como a concorrência aumenta, tem muito produto bom e com preços bons. Né? Rapidinho. Nossa, nós temos um minuto só. Acabou. Glutamina sim ou não? Glutamina sim ou não? Glutamina? Sim ou não? Não. Depende pra quê? É, nós temos um minuto só. Glutamina pra recuperação muscular não adianta. Nem pra melhorar a imunidade já tem. Glutamina só serve pra recuperação intestinal. Ponto. Ó, vai acabar o nosso tempo. Isso aqui dá... Nós adoramos o assunto pelo jeito público também. Você chegou a ter 120 pessoas ao mesmo tempo olhando. Por favor. Faz outro, faz outro. Vamos fazer outro. É, porque não... Tem tanta coisa que eu queria te perguntar que eu anotei aqui pra você falar pra todo mundo. Não deu tempo, né? Então... Dá um tchau pra todo mundo e a gente... Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, meu querido Vilmar. Tô sempre à disposição. Você sabe disso. Gente, fiquem ligados na nossa aventuria pra médicos no ano que vem. A gente tá aí super se dedicando. Ia sair esse ano com a pandemia. Não saiu, mas no ano que vem vai sair, né, Vilmar? Muito, muito obrigada. Obrigada de coração por tudo. E o número de pessoas que se interessou e as perguntas... Nunca eu esteja surpreso, né? Mas estimula a gente a achar que a gente vai ter um público muito interessado em ficar algum número de dias, cinco dias, sete dias com a gente imerso e querendo aprender. Porque... Deixa eu só fazer um convite, Vilmar. Quinta-feira, dessas semanas, 20 horas no YouTube, eu vou fazer uma masterclass sobre nutrição esportiva. Quem tiver interesse, entra lá na minha bio no Instagram e se inscreve, que é gratuito, Alva. Tá? Ah, mais uma. Eu tinha visto, eu já tinha anotado. 20 horas. Então, foi ótimo, como sempre, né? Tchau pra todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta com outra live. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.